Essa também vai estar no segundo disco O tempo é manto, me cobre é duro Eu sempre atrás da canção do futuro A vida é inflável, cheia e eu furo Eu sempre atrás da canção do futuro E o presente agora eu era Só eu na multidão Os trélios caem os frutos Eu sempre atrás da canção do futuro Aprendo novo, mas nunca uso Tô sempre atrás da canção do futuro Quem foi antes não espera Um novo marco do céu Vida toda, barro à bela Vou como capitão Eu sempre atrás da canção do futuro Oh 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 Música 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 Música